Os nossos convidados, nós vamos primeiro tocar os assuntos ordinários da comissão e em seguida já. Muito bom dia a todos os catarinenses que acompanham esta sessão, deputados que compõem essa comissão de saúde. Minha saudação a todos e a todas. Cumprimento também os nossos convidados que vêm participar dessa reunião. Hoje um importante debate. Eu apenas vamos fazer o encaminhamento dos assuntos da reunião ordinária para posteriormente então adentrarmos no debate sobre a importância de manter o controle glicêmico, monitorização da glicemia para uma melhor qualidade de vida e prevenção nas complicações decorrentes do diabetes. Com a presença dos nossos convidados que serão posteriormente nominados. Inicialmente coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior. Consulto se há alguma retificação. Não havendo retificação, os deputados que aprovam permaneçam quando se encontram. Ok, aprovada a ata da sessão anterior. Discussão e votação de requerimentos. Tem um requerimento de minha autoria que solicita a realização de uma audiência pública para debater e abordar questões sobre saúde mental e conscientização sobre os desdobramentos da pandemia, tendo em vista as mudanças ocasionadas no cotidiano das pessoas, tais como isolamento social, uso de máscaras e adoção de outras medidas sanitárias, visando a prevenção ou contágio. A presente audiência pública será realizada no dia 27 de abril de 2022, mês que é celebrado o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Portanto, é um requerimento com audiência pública, apenas em abril, mas eu já queria encaminhar isso, até porque fiz uma reunião na condição de presidente da Comissão de Saúde, com representantes especialmente de centrais sindicais, notadamente a NCSP, CSB, UGT, CTB, e o coordenador do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho no estado de Santa Catarina, presidido pelo Ministério Público do Trabalho, e onde nessa reunião foi manifestada extrema preocupação com notícias veiculadas sobre, inclusive, descredenciamento de serestes regionais de Criciúma e Brumenau. Então, eu tenho duas questões. Primeiro, é a audiência pública. E, em segundo lugar, eu gostaria de também ter aqui a ciência dos senhores membros da comissão para enviar um ofício ao secretário André Mota, manifestando a preocupação dessa discussão dos serestes, que é os centros de saúde do trabalhador, ter uma preocupação que eles não sejam fechados, solicitando, portanto, empenho e compromisso no sentido da busca, inclusive, de recursos financeiros e políticos para manutenção e ampliação dos serestes em Santa Catarina. Coloco em apreciação, primeiro, o requerimento e também o encaminhamento desse ofício. Não havendo manifestações, coloco em votação, senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontra, está aprovado o requerimento da audiência pública e também o encaminhamento do ofício ao secretário de Saúde. Temos ainda correspondências recebidas, o ofício 3783, que encaminha a parecer número 648 da Secretaria do Estado de Saúde, em resposta ao ofício 871, em moção de apelo 071, proveniente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, na qual solicitou a disponibilização do serviço de radioterapia no Hospital Regional Teresinha Gaio. Basso, do conhecimento dessa resposta, inclusive, onde a Secretaria do Estado informa que o Ministério de Saúde questiona a baixa produtividade das unidades atualmente habilitadas no Estado e que, desse modo, não há possibilidade, nesse momento, de encaminhamento de novas habilitações. Essa é a resposta recebida do conhecimento e deixo para depois os encaminhamentos que os deputados, assim, desejarem. Também temos o ofício 8021 da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, que encaminha a manifesto do Conselho Municipal do Idoso, de Blumenau, relatando que, a partir de janeiro de 2022, sob a chancela da OMS, Organização Mundial de Saúde, será instituído no novo Código Internacional de Doenças, CID11, o termo velhice. Informaram que o termo velhice, como doença, acarretará em muitos prejuízos para a população idosa e o Conselho Municipal do Idoso, de Blumenau, acredita na promoção do envelhecimento ativo com idosos socialmente respeitados e valorizados e defende os direitos da população idosa. Essa é a manifestação, então, recebida do Conselho Municipal do Idoso, de Blumenau. A ordem do dia, sob a relatoria do deputado Jair Mioto, nós tínhamos, em sessões passadas, o PL 0302, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência para atualização de laudos médicos no âmbito dos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, credenciados pelo SUS. Houve um pedido de vistas do deputado Vicente Caropres, o deputado devolveu sem manifestação. Passa a palavra ao deputado Jair Mioto, se V. Exª mantém o parecer já apresentado, que era favorável, se tem algum acréscimo. Sr. Presidente, agradeço pela deferência. Estou aqui na Câmara de Vereadores em Chapecó. Temos uma audiência, começa em instantes, sobre 5G, mas fico feliz com a devolução de vistas do deputado Vicente, sem nenhuma objeção. Creio que podemos manter o nosso parecer favorável, pedindo apoio dos colegas. Pois não, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado. Eu faço uma interrupção breve aqui na ordem do dia para apresentar a justificativa de ausência da deputada Ada de Luca, que apresenta a justificativa em função de consulta médica. Deputado José Milton Schaeffer, V. Exª tem a relatoria de dois projetos. Posso lhe passar a palavra? Ok, presidente. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os colegas deputados. Deputado Neudir, eu tenho aqui a relatoria e volto ao projeto de lei 176.2 de 2021. Ele inclui os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19 e adota outras providências. O autor do projeto é o eminente deputado Ricardo Alba. Ele é um projeto bastante simples, que inclui pessoas com síndrome de Down, síndrome do X frágil, síndrome de Prader-William, síndrome de Angelman, síndrome de Williams, Alzheimer e também transtorno autista para fim de prioridade na questão da vacinação. O que ocorre é que, com o passar do tempo, o projeto acabou perdendo o seu objeto, tendo em vista que hoje já não existe mais uma relação de vacinação prioritária e que esses grupos, o próprio governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, já priorizou, através de edital, lá atrás, e já se encontram todos que assim desejarem vacinados. E aqueles que também não foram vacinados ainda, o sistema está à disposição. Então, é um projeto que, por mais mérito e boa intenção que o deputado Ricardo Alba tem ao elaborá-lo naquele momento, ele perdeu o seu objeto. E o nosso voto, tendo em vista não criar mais uma lei sem sentido, o nosso voto nessa comissão é pela rejeição ao projeto de lei 176.2 de 2021. Deputado José Milton, nós tivemos outros casos parecidos, que já eram projetos estabelecendo prioridades de vacinação, quando a vacinação já ocorreu, e, em estado, os autores requereram a retirada do projeto. Eu não sei se talvez não fosse o caso de nós instar o deputado Alba, antes de fazermos a votação aqui, para que ele, de repente, retirasse o projeto, aí não haveria necessidade de rejeitar, uma vez que já perdeu o seu objeto, o projeto, em função da vacinação ter ocorrido. Não sei se não seria talvez esse... Posso, se você tocar a pauta, eu entro em contato com o deputado Ricardo Alba, não sei se sou eu a sua assessoria. Não, pode ser, pode ser a sua assessoria, sim. Sua excelência tem ainda mais um projeto de autoria do deputado Felipe Estevam, não sei se apresentará hoje. Tem o... Só que esse projeto está pensado a um outro projeto, do deputado Vonney Weber, e aí o deputado Vonney Weber pediu mais uma semana que ele quer desapensar o projeto, quer fazer umas modificações. Então, até em nome do aperfeiçoamento desse projeto, eu quero pedir para retirá-lo de pauta. Ok, deputado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retirar o PL 313, e a minha sugestão também é que nós retiremos o projeto 176 e V. Exª mantém contato com o autor. Se ele fizer a retirada do projeto, não haverá necessidade de votar. Senão, nós votamos na próxima sessão, ok? Perfeito. Ok, muito obrigado, deputado. Antes, então, encerrada a ordem do dia, antes de entrarmos no debate, deputado Vicente Caropreso, V. Exª havia pedido a palavra para levantar duas questões, antes eu lhe passo a palavra. Bom dia, mais uma vez, a todos, seu presidente. São duas questões relevantes. Uma, eu falei com V. Exª ontem, em plenário, e nós chegamos à conclusão, ou falamos rapidamente, de que a audiência pública sobre a situação da dengue em nosso Estado, ela poderia ser para o ano que vem. Na realidade, o momento é agora, seu presidente. O momento é agora, porque a mobilização da sociedade e das secretarias municipais de saúde, juntamente com a coordenação do Estado, ela tem que ser feita agora, antes das férias. porque é a época mais quente, é a época de maior proliferação do mosquito transmissor e pela alta densidade de chuvas em nosso litoral, é previsível, altamente previsível, o aumento geométrico do número de casos aí que já são preocupantes. Tem alguns fatores que a Secretaria de Estado está extremamente preocupada com o andamento em algumas cidades, cidades grandes de nosso Estado, principalmente no litoral, e eu... acho que nós temos que fazer ainda, agora, em dezembro, para dar uma mexida e chamar a atenção de vários atores, principalmente ligados à vigilância epidemiológica. Então, eu sugiro que a gente entre em contato com a assessoria da Comissão de Saúde. Eu já tenho o nome das pessoas que farão parte dessa audiência pública sobre a dengue. Aliás, fizemos uma mesma audiência, eu não sei se a V. Exª se recorda, em 2015, depois daquela explosão de casos em Balneário Camburu, Itajaí, Pinhalzinho também, foi uma situação dramática para o Estado. E se nós não fizermos nada, vai ser a mesma coisa. Então, eu sugiro, entre o dia 13 ao dia 16, escolher um desses dias com a assessoria de V. Exª, para ver se a gente resolve essa situação. Esse é o primeiro assunto. Vai dar um trabalho, mas acho que vai ser uma coisa muito boa para a comunidade. A segunda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, amanhã nós teremos uma audiência pública que trata sobre o cartão, sobre a proibição da exigência de apresentação de cartão de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos e privados de Santa Catarina. Amanhã acontece, por solicitação da senhora deputada Ana Campagnolo, essa importante e um assunto aí que tem revirado alguns estados. Nós sabemos do valor das vacinas, o que isso representou no controle da Covid-19 e pela ordem que eu cheguei a ter ontem das pessoas que farão parte desse palanque, são 16 pessoas todas que são contra a apresentação do cartão de vacinação e muitas delas nacionalmente conhecidas como negacionistas e contra a vacina. Então, é preocupante, preocupante nós, a Assembleia Legislativa, abrigar uma audiência pública nesses termos. Ainda mais na Comissão de Saúde, onde nós não teremos contraponto. Eu participarei. Questão, deputado Vicente Caropres, uma correção, essa audiência não é na Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde sequer foi avisada dessa audiência, não foi convidada, ao que eu tenho conhecimento, deve ser lá na Comissão de Justiça e quando vier a esta comissão, esse assunto será debatido com a grandeza que merece. Eu também acho que o mundo inteiro está discutindo vacinas, o mundo inteiro está preocupado com nossas novas variantes e é impressionante os encaminhamentos que têm sido dados de fato, mas não é da Comissão de Saúde, ela não passou por aqui, não fomos convidados e certamente quando esse projeto vier até a Comissão, se vier, se não for liquidado já na Comissão de Comissão e a Justiça, nós faremos um debate o mais amplo possível nesse sentido, sim. Sim, não é, eu me desculpo, não é da Comissão de Saúde, pensei que fosse da Comissão de Saúde, mas não é, é da CCJ, realmente, Vossa Excelência tem razão, mas isso não significa que a Assembleia Legislativa não tenha uma responsabilidade muito grande sobre esse tipo de debate, sobre esse tipo de assunto. Me preocupa porque vão ser usadas todas as mídias, toda a potencialidade de divulgação da Assembleia Legislativa com esse perfil de expositores contra o que nós temos de mais poderoso para conter o avanço da pandemia. Então, se os deputados puderem participar, eu acharia extremamente importante para que se faça uma conversa, pelo menos, razoável com plateias de convidados, vamos dizer assim, que aparecem na mídia nacional, eu não diria de nível nacional, mas que aparecem na mídia nacional constantemente, combatendo o uso de vacinas contra a Covid. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropresco, em relação à audiência pública da Dengue, sim, as assessorias de vossa excelência e da comissão podem providenciar, então, para que ela seja realizada entre os dias 13 a 16. Em relação a essa outra audiência pública, como não é dessa comissão, nós não podemos determinar os rumos, mas concordamos com vossa excelência e, quando esse projeto CIEC chegar até essa comissão, nós, certamente, faremos um debate mais amplo que a preocupação está aí. Deputado Zé Milton Schaefer, vossa excelência pede a palavra e passo rapidamente antes de adentrarmos com os nossos convidados que estão aguardando. Tudo bem. Sobre o projeto, entremos em contato com o deputado Alba e ele quer manter o projeto, inclusive, fez argumentações bastante interessantes, tá? E, se você quiser votar hoje ou deixar para, podemos deixar para a semana que vem, então, na questão do tempo, até lá eu apresento, eu vou conversar com o deputado Alba e apresento talvez aí um... Ok, vamos fazer nas próximas reuniões, então. Obrigado, deputado José Milton. Eu queria saudar, então, os nossos convidados que estão participando desta reunião, doutor Paulo César Alves da Silva, Samara Eliana Rabelo Suplicy e doutora Tanize Balvede Damas. O doutor Paulo é médico especialista em endocrinologia e metabologia e endocrinologia pediátrica, chefe do serviço de pediatria do Hospital Infantil Joana de Gusmão e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A Samara Eliane Rabelo Suplicy é enfermeira, representando nesse ato a senhora Jane Cardoso, médica e doutora em saúde pública pela USP, Universidade de São Paulo e a doutora Tamize Balvede Damas é presidenta da Sociedade Brasileira de Diabetes Regionais. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião que vai debater sobre a importância de manter o controle glicêmico, monitorização da glicemia para uma melhor qualidade de vida e prevenção nas complicações decorrentes do diabetes. Passo a palavra inicialmente ao doutor Paulo César Alves da Silva. Doutor Paulo com a palavra. Bom dia a todos, quero saudar a todos, a doutora Tanisa e colega, as autoridades e agradecer a oportunidade de falar de um tema tão caro para nós que lidamos com diabetes tipo 1, crianças já recém-nascidas com diabetes e até a puberdade até entregá-los para o endocrinologista de adulto e eu achei melhor um tema tão importante para eu não tentar não me perder falar alguma coisa em relação a uns slides para ficar mais claro o que eu vou fazer, falar. Então, a importância da monitorização glicêmica para cuidados dos diabetes. Nosso grupo aqui no hospital trabalha apenas com diabetes tipo 1 que é insulina independente. O diabetes é uma doença crônica nos dias de hoje pela tecnologia e sabedoria médica ainda não tem cura e ela simplesmente aparece e vem. Pode ter casos na família pode não ter casos na família e de repente a criança fica diabética. Só ontem para se ter ideia um menino de 15 anos e um menino de 2 anos acabaram vindo ao ambulatório com glicemias elevadíssimas e os diabetes estão internados para monitorização. Na última semana foram 5 novos casos e a gente tem suspeita inclusive que a COVID esteja relacionada à situação desde o ano passado. Aí a criança fica diabética e o cotidiano dessa criança é que você vira para os pais e fala lembre-se que de agora em diante você vai continuar com tudo isso que nós vamos te orientar pelo resto da sua vida. Ora, isso então é uma situação que gera uma perplexidade na família e na criança e você tem que assumir esse controle pelo menos do ponto de vista emocional ali no início. Lembrando que a alimentação é fundamental no diabetes a insulina é fundamental o cotidiano ele vai passar a partir dali até um luto porque ele tinha uma vida que comia o que queria fazia o que queria e agora ele está diabético. E a monitorização que eu coloco aqui embaixo para saber como é que você vai ter o seu nível de glicose com a comida que come que insulina você vai fazer ela é fundamental para o controle metabólico a médio e longo prazo. Lembrando que o metabolismo da criança é único está em fase de crescimento é instável imagine que nós temos crianças de oito meses com diabetes mama toma insulina a insulina está dentro do corpo e faz vômito o leite sai é muito estressante muito desesperador vem o crescimento os hormônios da puberdade que alteram todo minuto a minuto a fase da glicemia portanto essa monitorização é fundamental e sem contar o grande problema e o temor de toda a família e nós também que são as hipoglicemias ou as quedas do nível de açúcar que podem levar inclusive a convulsões e até uma debilidade mental porque se não há percepção disso há como diz um desastre em relação ao cérebro e a criança que andava para lá e brincava é agora vira um cadeirante porque o cérebro se lesou todinho por hipoglicemia não percebida bem então como eu coloco aqui embaixo a automonitorização parar de furar o dedo que as fitas são fornecidas pelas prefeituras não é o objetivo dessa tecnologia de monitorização nova não foi para isso na minha opinião que essa tecnologia foi feita há também com esses aparelhos que as prefeituras fornecem por licitação atrás de licitação uma completa falta de padronização dos glucosímetros quem afere isso é por preço apenas às vezes tem valores que os pais mostram para a gente completamente tapafúrdios que não combina com nada faz 10 minutos depois outro valor completamente diferente então como eu coloco na seta há uma necessidade contínua de acompanhar o metabolismo da glicose para mais ou para menos por quê? porque a ponta de dedo você tem naquele minuto ali mas daqui a 10 minutos a glicose já pode ser outro valor e esse aparelho que fica no braço você passa um leitor ou até o seu celular e vai marcando quantas vezes quiser sem a necessidade de furar os dedos imagina 5, 6, 7, 8 furos de madrugada uma criança furando o dedo para ter é saber o controle o desespero da mãe sabendo se está baixando a glicose ou não e o aparelho que é para medir ali você passa na pele e já aparece aqui o valor como está e um aparelho que tem o tamanho de uma moeda isso não causa empecilho nenhum ou seja a ponta de dedo existe mas ela na minha opinião precisa estar com os dias contados e ela vem então veja que a gente coloca um valor que a criança deve trabalhar de 70 a 180 é o ideal por exemplo para que tenha um tempo no alto para a família saber o que é ideal e o que não é ideal e esse aparelho permite fazer gráficos a qualquer hora por exemplo nós temos uma criança aqui que ela acordou com a glicose de 80 ela comeu um pedaço de mamão uma hora e meia depois era 320 que uma hora e meia quando a absorção da comida ocorre a mãe ficou desesperada mas imagine se fosse a ponta de dedo ela teria que fazer antes do café furar o dedo uma hora e meia depois do café para saber se a correção da insulina for correta furar o dedo de novo antes do almoço furar no almoço depois do almoço isso é completamente desumano na minha opinião e essa monitorização a gente vê que ela ajuda ela tem um mecanismo de setas que indica se o próximo teste vai aumentar se vai ficar estável se vai diminuir e o tempo no alvo se você tiver pelo menos 70% ou mais no alvo a glicose dentro desse padrão pode diminuir consideravelmente as alterações metabólicas decorrentes do diabetes ao longo prazo lembrando que glicose alta não dói mas corrói é a maior causa de cegueira no mundo a maior causa de amputação no mundo a maior causa de doença cardiovascular e AVC no mundo então o controle glicêmico desde cedo ele é absolutamente mandatório então a gente vê que quando o tempo no alvo aumenta os riscos aumentam quando o tempo no alvo fica realmente 70% ou 80% é estável e esse gráfico mostrando essa estabilidade os pais ficam mais tranquilos também e a qualquer momento eles podem fazer e isso dá inclusive para compartilhar dependendo da qualidade do celular com vários um exemplo pode ter no celular do avô da avó do padrinho da madrinha do pai da mãe então quem cuidar dessa criança pode monitorar se a glicose está caindo ou baixando se a criança está bem que em condições está e alertar ligar avisar falar com a professora e tudo isso inclusive nós temos às vezes até algumas situações pasmem de escolas que não querem aceitar ou põe em empecilhos mil a criança diabética porque não tem estrutura e isso gera um estresse na gente que é médica e acompanha essas crianças bastante alto também vendo que alguns estados eu estou dando o exemplo do Distrito Federal algumas cidades elas já estão implementando isso e isso tem feito uma diferença bastante grande por vários comentários etc ele coloca aqui embaixo alguns estados cidades países e é uma tecnologia sem volta na minha opinião imagina você troca ali o sensor a cada 14 dias toma banho vai para a praia vai para a piscina vai para a escola faz educação física do que aquela história de furar o dedo furar o dedo furar o dedo 5, 6, 8, 10 vezes por dia o que realmente é muito complicado para essa família e para as crianças nós temos aqui no hospital eu e meu grupo de endocrinologia pediátrica um projeto piloto que é um programa de monitorização contínua da glicose que eu coloco aqui embaixo é um desenho de um projeto piloto estruturado com boa aceitação junto à Secretaria da Saúde e a gente conta muito com o apoio dessa Comissão de Saúde da Assembleia que seria fundamental para assistir essas crianças e se der certo eu acho aqui no hospital isso pode ter uma difusão pelo SUS para o estado inteiro é uma torcida que a gente faz e a gente trabalha muito em cima disso esse é um pequeno paciente nosso já com equipamento mas o que eu vejo a criança não pede para ficar diabética mas eu acho que às vezes ela é entendida como cidadão meio de segunda classe que pode ter que implorar sempre na justiça para ter acesso a isso só que a família mais humilde tem que ver um advogado gastar e aquela luta vai, defere e indefere milhares de papéis que a gente tem que preencher tem direito sim a uma monitorização moderna porque isso é saúde a médio e longo prazo e diminuição de custo para o estado porque se essa criança fica cega se essa criança amputa aos 30 35 anos isso é custo para o estado e para os pagadores de impostos e acesso a insulina de qualidade eu acho que na verdade assim é tão desgastante essa história é judicializar melhor qualidade de insulina e qualidade de insulinas por exemplo que diminuam a chance de fazer hipoglicemias nessas crianças e causar risco de convulsão como eu falei e tudo isso então eu peço muito que esse projeto de monitorização mais moderna acabar com a ponta de dedo eu repito que os aparelhos são dados pelas prefeituras mas essa monitorização não foi feita para substituir ponta de dedo é que a ponta de dedo é aquele minuto e a monitorização mostra minuto a minuto o metabolismo e as variações da criança em relação à glicemia então era esse aspecto que eu queria colocar e é a opinião da gente aqui do serviço e para isso que a gente tentou contribuir com a nossa visão em relação a isso obrigado obrigado ao senhor doutor Paulo César muito importante essa sua explanação realmente o tipo que a medicina tem evoluído os aparelhos os exames tem evoluído e às vezes os nossos setores públicos não não acompanham rapidamente como deveriam as novas tecnologias mas vamos vamos ouvir as demais os demais convidados temos a Samara Eliane Rabelo Suplicy enfermeira que nesse ato representa a senhora Jane Cardoso médica doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo passo a palavra a Samara para que você também faça a sua explanação e já de antemão agradeço muito a sua presença na nossa reunião Bom dia então meu nome é Samara eu sou enfermeira sou doutora em enfermagem especificamente trabalho aqui na Secretaria de Estado da Saúde na Diretoria de Atenção Primária faço parte aqui do núcleo das linhas de cuidado e a pauta que a doutora Jane me pediu para substituí-la nesse ato ela está de férias foi para falar um pouco das ações do Estado no cuidado da pessoa com diabetes então eu também preparei aqui uma apresentação para não me perder posso compartilhar com vocês pode sim Samara vocês conseguem ver a minha tela eu vou colocar no modo apresentação continuam vendo sim estamos vendo bom então como eu falei para vocês a doutora Jane então pediu que nós falássemos eu até liguei para o Vinícius para entender melhor o conteúdo da reunião sobre o cuidado da pessoa com diabetes méritos no Estado de Santa Catarina ou seja que ações programas o Estado tem desenvolvido no sentido de atender as demandas de cuidado integral à saúde da pessoa com diabetes então a resposta a essa pergunta é que a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina desenvolve muitas ações relacionadas ao cuidado integral das pessoas com diabetes essas ações são voltadas tanto para promoção da saúde a prevenção da doença bem como para o cuidado integral aquelas pessoas que já têm o diagnóstico da doença ou das suas complicações mas eu falo aqui em nome da Diretoria da Atenção Primária então especificamente das ações relacionadas à atenção primária que é responsável pelo cuidado a pessoa com diabetes em todas essas fases a promoção da saúde prevenção da doença e também cuidado aquelas pessoas que já possuem complicações e que muitas vezes vão para a atenção especializada mas que devem continuar sendo acompanhadas pela atenção primária bom nesse sentido cabe destacar que as ações estaduais desenvolvidas para esse cuidado integral a pessoa com diabetes elas estão em consonância com o estabelecido na portaria de consolidação número 3 no capítulo 1 do anexo 4 da portaria de consolidação número 3 que define a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do sistema único de saúde e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado ou seja dentre essas linhas de cuidado dentro da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas está a linha de cuidado à pessoa com diabetes esta mesma portaria coloca que as linhas de cuidado estão entre as principais ferramentas para microgestão dos serviços e é por isso que a diretoria de atenção primária elaborou a partir de diretrizes clínicas a linha de cuidado a pessoa com diabetes mélicos esta linha de cuidado ela foi publicada em 2018 e desde então várias iniciativas têm sido realizadas no sentido da sua efetiva implementação é por quê né por que que é importante uma linha de cuidado né porque a linha de cuidado ela estabelece os fluxos assistenciais de uma pessoa com uma determinada condição de saúde neste caso aqui de uma pessoa com diabetes entre os pontos de atenção à saúde de uma rede de atenção né no caso aqui a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas isso quer dizer que aqui estão colocadas as ações e os serviços que devem ser realizados por cada nível de atenção à saúde e utilizam a estratificação de risco para definir as ações a serem realizadas em cada extrato ou seja a linha de cuidado ela coloca então quais são os parâmetros clínicos para encaminhamento né estando essa pessoa sendo acompanhada na atenção primária quais são as atribuições da atenção primária a partir do momento da necessidade né a partir de critérios clínicos estabelecidos que ela vai então para atenção especializada quais são as atribuições da atenção especializada e qual deve ser né como deve ser esse contínuo assistencial então por isso é importante né a publicação desse material e como eu disse várias ações estão sendo feitas no sentido de da sua efetiva implantação aqui no estado bom é tanto que a implantação da linha de cuidado a pessoa com diabetes méritos está entre as metas colocadas no plano estadual de saúde então é dever do estado né colocar implementar esta linha de cuidado em todo o estado e para isso algumas ações estão sendo realizadas no sentido disso chegar né até a ponta então a gente considera né foi pactuado que para que uma linha de cuidado seja considerada implantada que alguns passos devem ser seguidos dentre eles realizar um diagnóstico situacional na região onde a linha de cuidado será implantada fazer uma deliberação em si ir formar um grupo condutor regional construir um plano de ação regional e realizar cursos de aperfeiçoamento no caso dessa linha de cuidado do diabetes para realizar o diagnóstico situacional nós fizemos uma parceria aqui entre a secretaria e a UFSC né com um grupo de pesquisas da UFSC que elaborou então um projeto nós elaboramos em conjunto um projeto que foi submetido a FAPES que foi aprovado e vai já estar recebendo recursos né para 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 efetivação deste projeto e este projeto vai avaliar a rede de atenção à saúde as pessoas com diabetes começando com um projeto piloto na região do grande oeste né na macro região do grande oeste então serão utilizados instrumentos de avaliação validados que vão avaliar essa rede de atenção posteriormente esses dados então serão analisados né e serão divulgados os seus resultados porque a partir desse diagnóstico situacional entendendo né capacidade instalada e como está a rede de atenção a estas pessoas naquela localidade é que essa linha pode então ser e o que as pessoas já fazem né porque muitas das ações aqui colocadas já são ações que a atenção primária faz no seu cotidiano e o objetivo da linha é exatamente sistematizar essas ações para o curso de aperfeiçoamento nós também fizemos uma parceria com o Telesaúde esse curso também já está em fase de produção ele é todo elaborado a partir das diretrizes colocadas aqui na linha de cuidado ele é na modalidade à distância tem um momento síncrono né que é um web fórum final e que pretende né levar esse conhecimento para médicos enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham na atenção primária e que cuidam das pessoas com diabetes no cotidiano da atenção primária bom além disso nós também aqui no estado acompanhamos né alguns indicadores que nos dão é uma noção de como está o cuidado a essas pessoas e como está né a situação da doença então alguns indicadores como prevalência do diabetes mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis e percentual de pessoas com diabetes com solicitação de hemoglobina glicada estão entre os indicadores que nós acompanhamos então rapidamente aqui eu trouxe os dados do último Vigitel porque estudos de prevalência em diabetes eles são escassos antigos e o Vigitel apesar do telefônico realizado nas capitais dos estados brasileiros dão uma certa dimensão da doença né no Brasil e nos estados então esses dados publicados agora em 2021 com o ano base em 2020 mostram que 8,2% dos adultos maiores de 18 anos a partir deste inquérito telefônico referiram diagnóstico médico de diabetes sendo que quando se divide né esta prevalência por capitais né o Vigitel também mostra né o destaque aqui Florianópolis município em que nós estamos 9,4% dos homens referiram diagnóstico médico de diabetes e 6,6% das mulheres referiram diagnóstico médico de diabetes a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis leva em consideração não somente diabetes mas outras doenças como as neoplasias as cardiovasculares as respiratórias crônicas ou seja as quatro doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes né de maior impacto é para o sistema de saúde então a gente também faz o acompanhamento dessas taxas a gente observa né numa série histórica que a partir de 2015 oscilações né deste indicador né ou seja tem anos né como 2015 2016 em que o estado atinge as metas pactuadas e outros não né então existe ainda uma oscilação deste indicador e também os dados né de percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada esse indicador ele vem sendo acompanhado desde 2020 ele é um dos indicadores né de desempenho para pagamento na atenção primária relacionados a pagamento na atenção primária e a gente eu trouxe aqui também uma série histórica mas só a partir de 2020 quando o indicador começou a ser acompanhado e apesar do estado ter melhorado bastante né a seus resultados seu desempenho nesse indicador ele ainda está aquém das metas né e muitas ações têm sido feitas né inclusive a implantação da linha de cuidado tem também esse objetivo já que esse indicador ele ele nos nos mostraria né ele nos mostra dentre as pessoas com diabetes né acompanhadas né ou cadastradas ali no sistema único de saúde aquelas né que vão até a unidade básica de saúde tem a sua hemoglobina glicada solicitada bom mas é claro que a linha de cuidado da pessoa com diabetes que tem sido né uma das ações que o estado tem realizado no sentido né de um cuidado integral longitudinal contínuo e coordenado as pessoas com diabetes não não é a única ação que o estado desenvolve né essa é uma ação específica pro pro cuidado com a doença né em todas as suas fases mas também merece pelo menos mencionar algumas outras ações relacionadas por exemplo a promoção da saúde né então sabendo que sobrepeso e obesidade estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença nos mesmos moldes da linha de cuidado a pessoa com diabetes o estado está em fase de elaboração da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade para ser colocado em prática aqui no estado também o programa academia da saúde que é um programa do ministério da saúde mas que nós fazemos o acompanhamento da instalação desses polos de academia de saúde nos municípios estimulamos bem como monitoramos o funcionamento desses polos de academia da saúde que são estruturas né financiadas pelo ministério da saúde a fim de promover colocar ali no município espaços nos quais as pessoas possam realizar atividade física manter o peso saudável e também outras atividades relacionadas à manutenção de uma vida saudável são estimuladas nesse programa academia da saúde o guia para atividade física da população brasileira foi lançado agora em 2021 foi elaborado pelo ministério da saúde em parceria com a universidade federal de pelotas e cabe ao estado também é a o estímulo a utilização deste guia este guia ele 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 coloca né os tipos de atividades físicas divididos por ciclos etários e deve ser utilizado por todos os profissionais da atenção primária saúde no sentido de estimular a prática de atividade física na população outras linhas de cuidado contemplam né por exemplo a questão das complicações né então também já está publicada aqui no estado a linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica que estabelece os fluxos assistenciais né desta pessoa dentro da rede de atenção sabendo que a doença renal crônica é uma complicação do diabetes né e que grande parte das pessoas com doença renal crônica possuem diabetes ela também é uma das ações que merecem ser aqui destacada nós também prestamos apoio institucional para a adesão dos municípios aos protocolos de enfermagem então os protocolos de enfermagem foram elaborados pelo conselho regional de enfermagem e eles discriminam né as práticas que podem ser realizadas pelos enfermeiros da atenção primária saúde no caso esse protocolo um que eu mostro aqui na imagem ele é direcionado as pessoas com hipertensão e diabetes e também outros fatores né associados às doenças cardiovasculares e ele coloca então as ações que devem ser realizadas pelo enfermeiro no âmbito da atenção primária no cuidado a essa população é então aqui estão as referências que eu utilizei eu fico aí também à disposição para o debate espero ter contribuído para o nosso debate vou descompartilhar a tela ok muito obrigado Samara pela sua apresentação e a última apresentação última fala doutora Tamise Balvede Damas presidente da sociedade brasileira de diabetes regional Santa Catarina seja bem-vinda doutora Tamise com a palavra oi bom dia a todos eu agradeço pelo convite cumprimentando a todos e a todas então vou me apresentar eu sou Tamise sou endocrinologista mesmo especialidade do doutor Paulo conheço ele desde a época da faculdade tudo foi meu professor e atualmente estou na diretoria da SBD como presidente de Santa Catarina e também do sindicato dos médicos e gosto muito dessa questão de políticas públicas e de acesso estudo bastante essas questões a gente está agora a gente entrou em dezembro mas a gente encerrou esse mês do novembro azul que é considerado novembro diabetes azul no mundo todo porque dia 14 de novembro é o dia mundial do diabetes e então são feitas ações mundialmente relacionadas ao diabetes com foco assim nesse mês todos os anos tem um tema o tema desse ano é o acesso ao tratamento o dia 14 de novembro foi criado lá na década de 1990 por entidades internacionais foi pela IDF a Federação Internacional de Diabetes e a OMS Organização Mundial de Saúde em 2006 a ONU escreveu uma resolução ratificando a data de 14 de novembro como dia mundial do diabetes o símbolo da ONU é azul então por isso que ficou em azul então vê a importância que a ONU deu ao tema então por isso que novembro azul é relacionado ao diabetes no mundo todo e aí a ONU deu toda essa importância por causa da prevalência que vem aumentando dos riscos de complicações e de mortalidade e sendo uma doença tratável então hoje a gente fala muito da pandemia covid-19 mas existem outras doenças que são pandêmicas e o diabetes é uma delas não é contagiosa não é como a covid-19 mas é uma doença pandêmica que afeta o mundo todo em 1980 4% da população de adultos tinha diabetes e essa e essa prevalência triplicou de 1980 para cá em 2014 estava em 8% tinha dobrado e atualmente está em 11% a prevalência de diabetes em adultos de 20 a 70 anos aí aqui se considera mais a pesquisa com relação ao diabetes tipo 2 que é o diabetes mais do adulto que é um pouco diferente do tipo 1 que é o que o doutor Paulo abordou então cada ano tem um tema essa campanha teve um ano que foi o aspecto da família outro ano foi o aspecto da enfermagem então esse ano o tema é acesso ao tratamento que é um tema bem relevante por quê? porque o paciente com diabetes ele precisa a gente fala do tripé precisa de alimentação atividade física e o tratamento medicamentoso ou com insulina dependendo de cada caso quando é tipo 1 vai ser sempre com insulina e precisando de insulina além de toda mudança da vida que acontece que o doutor Paulo já abordou super bem tem a questão de custos tem muitas coisas muitos insumos o estado que eu digo o estado o estado município muitos insumos o estado fornece mas às vezes o paciente não recebe tudo aquilo que ele precisaria e precisa comprar então quando o paciente usa insulina já envolve as agulhas a seringa ou a caneta a monitorização e o que a gente tem hoje de monitorização são as glicemias capilares que o tema hoje dessa reunião de hoje é a questão da monitorização mas eu também vou falar alguma coisa de tratamento porque não tem como a gente falar só de monitorização então o paciente precisa ter acesso não só ao tratamento mas à monitorização que hoje o que é fornecido é com relação à glicemia capilar então muitos pacientes começam a judicializar porque o que existe na rede privada vem melhorando a tecnologia vem cada vez evoluindo mas o SUS demora um pouquinho para acompanhar porque o SUS não incorpora tudo de uma vez tem a CONITEC que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias que vai avaliando avalia custo-benefício e incorpora o que eles consideram que será mais efetivo mais custo-efetivo para o SUS então a gente falando de avanço a gente teve alguns avanços recentes que foram a incorporação de insulina análoga de ação rápida que hoje vem sendo fornecida pela União pelo Ministério da Saúde via protocolo LME e está sendo fornecida só para os pacientes com diabetes tipo 1 e outro avanço que a gente teve para o diabetes tipo 2 esse ano foi incorporada a DAPA-glifosina um antidiabético oral que diminui mortalidade diminui risco de complicações cardíacas e renais então são dois avanços que a gente teve por outro lado a gente teve um retrocesso a gente tem uma lei estadual que fala do fornecimento de qualquer análogo de insulina para qualquer paciente com diabetes mas ela não está sendo cumprida e até essa é uma questão que eu gostaria de levantar para os senhores que é a lei de 2017 do doutor Dalmo e do doutor Fernando Coruja lei 17.110 essa lei é válida e vigente foi escrita na época do governador Raimundo Colombo e na época o governador questionou a constitucionalidade dessa lei e até onde eu sei essa lei foi para o STF julgar se é constitucional ou não e enquanto está em análise não está sendo cumprida então é toda uma discussão jurídica de se essa lei deve ser cumprida ou não ao meu ver deveria ser cumprida mas eu não tenho todo conhecimento jurídico para dizer porque é uma lei válida e vigente está aguardando que o STF defina se é constitucional ou não nessa lei ela até é ampla demais ela diz é uma lei bem curta que fala que a qualquer insulina especial prescrita no âmbito do SUS deve ser fornecida para pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 é até mais ampla do que a Conitec prevê que pela análise da Conitec os análogos de insulina deveriam ser fornecidos para os pacientes com diabetes tipo 1 os diabetes tipo 2 não entraram nessa análise então essa é a minha preocupação de se gerar uma lei ampla demais e que depois não é cumprida então às vezes é melhor gerar uma lei restrita para um público alvo específico e cumprir exatamente para aquele público até para evitar judicializações porque as judicializações muitas vezes são injustas quem que vai procurar o advogado vai pagar para o advogado para conseguir uma medicação especial muitas vezes é o paciente que está no consultório privado que tem esse conhecimento que teria alguma condição mas acha a medicação cara demais e o paciente que está no SUS a gente fica penando com o que tem no SUS e isso é o que aconteceu em Joinville foi um pouco antes lá para 2007 saiu uma ação civil pública que o que aconteceu teve um paciente que foi prescrito uma insulina especial para ele na época não tinha esse protocolo da união fornecendo e aí ele entrou com uma ação judicial o juiz entendeu que deveria ser fornecida e estendeu essa ação a outras pessoas com quadros semelhantes na época era município de Joinville que vinha pagando depois o município processou o estado o estado de Santa Catarina assumiu o pagamento dessas insulinas e entraram pacientes demais porque essa ação ela se estendeu e incluiu pacientes DM1 DM2 pacientes privados o município começou a não ter perna para bancar passou para o estado o estado vinha pagando e de repente começou a não ter perna também então em 2017 em 2017 passou do município de Joinville para Santa Catarina para o estado e agora em 2021 em plena pandemia o estado também resolveu cortar o fornecimento dessas insulinas de ação insulinas todas análogas da ação civil pública então os pacientes de Joinville e região especificamente que eram os que mais recebiam insulinas dessa forma pelo estado deixaram de receber em plena pandemia eu tenho pacientes que foram a óbito por isso que pararam de receber análogos de insulina que tiveram hipoglicemia internações por cetoacidose e óbitos se a gente for quantificar a gente teve óbitos por essa medida e isso é são vidas são vidas que a gente perde que não perderia se eles tivessem continuado usando os análogos de insulina então a gente tem que ter muito tato para mexer com essas questões de saúde de de repente ah vou fornecer para todo mundo e aí depois para de fornecer para todo mundo então não então é melhor começar fornecendo devagarinho para os que mais precisam que é como entrou a dapa glifosina poderia ser usado para qualquer paciente com diabetes tipo 2 mas entrou para quem por acima de 65 anos com doença cardiovascular um público-alvo específico que é o que mais se beneficia e que restrito no momento inicial agora com relação a monitorização glicêmica o que a gente tem hoje disponibilizado é a glicemia a ponta de dedo às vezes não tem tira em quantidade suficiente para o mês assim como as agulhas que até é uma incoerência do próprio fornecimento de agulhas a gente recomenda e é o que está em bula agora voltando para a aplicação de insulina cada agulha tem que ser usada uma única vez se não corre o risco de fazer lipodistrofia infecção mas o estado não fornece estado geral não sei se vem da união ou do estado não fornece agulha suficiente o paciente aplica cinco vezes por dia a insulina e ele só fornece no máximo uma agulha por dia então ele faz 150 picadas no mês mas ele recebe 30 agulhas então já fica defasado ali ou ele já vai ter que comprar a parte ou ele corre o risco de ter as complicações do uso reutilização da agulha agora com relação às glicemias que é o foco aqui da reunião então a gente depende dos glicosímetros o que que como na saúde pública é feito licitação e às vezes o que a gente se depara é com mudanças de marcas de glicosímetro aí de repente é um daqui a pouco é outro um baixa no sistema depois muda para outro já não baixa mais então às vezes a gente tem uma ferramenta e não consegue usar de forma adequada a gente tinha um que baixava no sistema mas não podia baixar no sistema das endócrinas só baixava no sistema da enfermagem lá no postinho na unidade básica vinha para a unidade especializada sem os controles então ele está fazendo a ponta de dedo mas não mas que conduta ele toma com aquela ponta de dedo e ele às vezes acaba nem trazendo para me mostrar então são vários detalhes que a gente tem que afinar essa orquestra para que andem em sintonia com relação ao libre é o que nós temos hoje de mais moderno para monitorização glicêmica como o doutor Paulo falou tem o benefício de não furar a ponta de dedo mas isso é o de menos não é nem essa questão não é por isso que entraria no SUS o benefício maior é que ele permite um melhor controle do diabetes que é o que a gente quer afinal controlar melhor o diabetes para evitar suas complicações ele diminui risco de hipoglicemia por quê? porque a pessoa consegue monitorar ali o tempo todo sabe se está subindo sabe se está descendo consegue prever o que vai acontecer e tomar alguma medida com isso ele vê que está baixando ele já come alguma coisa evita de ter hipoglicemia então a Conitec fez uma análise da questão do LIBRE e na publicação deles do PCDT o protocolo clínico diretrizes terapêuticas de 2018 relacionado ao DM1 e aí o que que eles colocaram? que o LIBRE ele tem benefício em reduzir o risco de hipoglicemia mas eles colocaram assim esse método foi bem avaliado somente em um ensaio clínico na época somente um em 2018 que mostrou que em pacientes com DM1 bem controlados e habituados ao autocuidado o uso de freestyle livre se associou com o menor número de episódios de hipoglicemia apesar desses resultados promissores ambos os métodos até o momento não apresentam evidências de benefício inequívoco para recomendar seu uso no âmbito do SUS então a Conitec ainda não está recomendando para uso no âmbito do SUS eu já recebi pacientes com pedido judicial eu já encaminhei paciente para pedir o livre e não consegui a resposta foi negativa então a minha visão técnica ele tem vários benefícios com a monitorização em tempo real ele dá a seta de tendência ele dá a média no alvo e ele dá a hemoglobina glicada estimada são vários dados que auxiliam tanto o paciente como o médico diminui risco de hipoglicemia e com isso tendo menos hipoglicemia ele vai ter menos hiperreativo ele acaba tendo um melhor controle do diabetes seria indicado principalmente para os pacientes com diabetes tipo 1 e crianças claro que pode ser usado para qualquer paciente com diabetes mas o público que mais se beneficiaria é paciente com diabetes tipo 1 e principalmente crianças e adolescentes e gestantes com diabetes gestacional daí nesse caso mas também é interessante hoje em dia ele é considerado não só como uma monitorização mas também como uma opção de tratamento já tem trabalho mostrando que às vezes tem paciente que está com hemoglobina glicada acima da meta ao invés de eu começar um medicamento novo ou de eu mudar a insulina eu só coloco o livre só o fato de eu monitorar o paciente consegue se ajustar na alimentação e nas doses de insulina e consegue dar uma controlada no diabetes então é interessante que ele não só monitora mas ele acaba atuando como parte do tratamento então esses os prós que a gente tem mas o que teria de contra? a não aprovação ainda pela Conitec que é o órgão que estuda a implantação das novas tecnologias no SUS a questão de quem vai pagar porque ao meu ver deveria vir do Ministério da Saúde da União mas eu posso estar enganada quem que vai ter acesso porque precisaria de um protocolo tal vinculado ao SUS porque senão quem que vai acabar procurando mais e tendo mais indicações quem tem mais acesso ao endocrinologista é o paciente privado e aí a gente não pode criar esse disparate porque o benefício do fornecimento o SUS é livre para todo mundo mas se o paciente faz a consulta privada e vem só pegar a medicação ele pula uma etapa de pacientes que estão na fila esperando o endócrino então a gente tem que prezar pela equidade e a questão de que não adianta a gente fazer uma lei linda perfeita e não ser cumprida e ser questionada a constitucionalidade e daqui a pouco vai para o STF e vai ficar igual a lei 17.110 aí concluindo aqui a minha oposição o livre é ótimo é o que tem de melhor hoje para monitorização glicêmica se não tivesse custo nenhum eu ia dizer vamos dar o livre para todo mundo agora não adianta eu ter o livre para todo mundo e eu não tenho insulina análoga de ação lenta eu não tenho insulina glargina então antes do livre a gente precisa ter a insulina glargina no SUS que essa já tem uma posição favorável da Conitec só que eles colocaram um porém a insulina glargina ela é benéfica para o diabetes tipo 2 tipo 1 digo para o tipo 1 deveria ser fornecida pelo SUS desde que seu custo não ultrapasse da NPH e aí que está o impasse por isso que a gente ainda não tem insulina glargina então antes do livre a gente precisa ter acesso aos análogos de insulina não adianta eu ter um livre e o paciente tratando com insulina NPH se fosse para entrar o livre na rede pública uma possível sugestão seria vincular ele a quem recebe análogo de insulina porque quem recebe análogo de insulina rápida hoje que é a única que é fornecida que hoje está sendo a glulisina são DM1 são pacientes com CD10 E10 então teria que ter um jeito de atrelar recebe análogo de insulina pelo Ministério da Saúde opa esse é o paciente para o livre mas ainda assim não adianta ter livre e usar NPH então a minha conclusão é a seguinte gostaria de pedir para vocês darem uma olhada especial na lei 17.110 de 24 de abril de 2017 escrita por doutor Dalma e doutor Coruja dois endocrinologistas que eram deputados estaduais na época de por que que ela não está sendo cumprida ou se é possível fazer uma emenda a essa lei para que ela passe a ser cumprida porque isso é essencial isso é essencial as insulinas análogas de ação rápida já estão sendo fornecidas faltas análogas de ação lenta tá certo obrigada ok obrigada doutora Thamise muito boa sua apresentação eu lembro sim dessa lei participei dessa discussão inclusive que os portadores de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 em uso de insulina e de difícil controle com insulinas convencionais receberão gratuitamente do SUS de Santa Catarina os análogos de insulina necessários para o tratamento de suas condições era a lei eu queria esclarecer o seguinte o processo legislativo tem essas discussões inclusive possibilidade do governo questionar judicialmente enquanto não houver a suspensão da lei ela está valendo de pleno direito portanto se não há uma liminar suspendendo o estado deve cumprir é fato essa questão de recursos viu Thamise a gente sempre se preocupa mas eu também queria lembrar de que o estado e não é exagero isso que eu vou dizer o caixa do estado está abarrotado de dinheiro nunca esteve tão abarrotado a prova disso inclusive que o governo do estado está pegando meio bilhão de real dinheiro livre do caixa para dar para o governo federal que não está fazendo as obras federais para fazer obras federais aqui então não é justificativa a questão recursos para não estar cumprindo essa lei mas é importante se lembrar sim eu também concordo a gente tem que cuidar na elaboração das leis porque às vezes elas acabam não sendo cumpridas mas nós temos que lutar pelo cumprimento na saúde e não tem sido de fato uma prioridade absoluta quando veio a pandemia todo mundo percebeu que se não tiver saúde quebra tudo quebra economia quebra outras coisas fecha estabelecimentos então essa pandemia que não tem nada de bom que ela só trouxe morte desespero ela pelo menos tem que nos deixar a lição de que definitivamente a saúde tem que ser prioridade mas dito isso eu abro a palavra se algum deputado vejo que o doutor Vicente já está aí apóstolos ele passa a palavra ao doutor Vicente mais uma vez bom dia senhor presidente bom dia a todos os amigos expositores em especial a amiga Danise de Joinville e queria saudar aqui também o doutor Paulo César a Samara pessoas que têm se notabilizado no controle do diabetes aqui em Santa Catarina é extremamente importante esse debate quando a gente vê que o Estado ele pode avançar um pouco mais nós tivemos em 2017 uma lei aprovada sugerida pelo Dalmo e pelo Coruja foi de ação ação conjunta e que foi aprovado durante a época em que eu era o secretário de saúde em comum acordo nós começamos a fazer a regulamentação em Joinville eu me lembro também que o Estado ele ele teve que ter algumas obrigações perante a Justiça Federal para oferecer também uma série de análogos da de insulina para resolver uma situação grave lá dos diabéticos então quanto melhor o controle o controle da glicemia quanto melhor a proteção dos pacientes menos complicações terão e portanto mais o Estado sensulato seja município seja o Estado seja a nação vai precisar dispender para tratar as consequências as sequelas do diabetes então é extremamente importante essa exposição acho que abriu mais ainda nós tivemos mais acesso ainda a informações e como eu disse ontem numa troca de conversa pelo WhatsApp com a doutora Danise aqui nós estamos para ouvir receber sugestões porque é impossível saber tudo de tudo não dá mesmo sendo médico enquanto nós estamos falando aqui surgiram já milhares de notas de trabalhos de pesquisas que vão modificando muitas vezes até os os modos de visão do tratamento de vários tipos de doenças então é importante nós solidificarmos essa rede de atendimento isso que é o mais importante principalmente do SUS que muitas vezes tem dificuldade de acesso a medicamentos e ao controle ambulatorial ou seja domiciliar dessas dessa importante e imprevisível doença então é isso parabéns a todas as pessoas que se manifestaram em especial a minha amiga Tanise que não apenas com esse assunto mas outros assuntos que nós estamos abordando também para nós respondermos uma relatoria de projeto eu até vou dizer para vocês que é um projeto que não é nada polêmico é a participação de transgêneros no esporte ela ela tem me dado alguns subsídios vocês veem vejam só a complexidade do assunto né temos que ter todo o cuidado mas isso tudo exige gente preparada e só gente preparada que pode vir aqui para colocar um assunto tão complexo como esse do diabetes obrigado obrigado deputado doutor Vicente caro preso continua livre a palavra se houver mais alguma colocação se não houver eu passo doutor Paulo César se gostaria de fazer considerações sinais doutora Tanise depois pode falar doutora Tanise eu queria perguntar como que a gente faz para que a lei que existe seja cumprida qual é o caminho já tentei pelo conselho de saúde já foi enviado carta daqui carta dali como que faz o estado não está cumprindo essa lei e aí é uma boa pergunta em última instância o não cumprimento de uma lei pode ser inclusive crime de responsabilidade dando até mesmo em casos mais extremos e vamos dizer mas só apenas para exemplificar até mesmo afastamento do gestor eu queria sugerir doutor Vicente que nós façamos aqui através da nossa assessoria prepare imediatamente um documento já para a gente encaminhar a Secretaria do Estado da Saúde pedindo verificação disso e cumprimento dessa lei mas as leis em princípio em princípio não leis devem ser cumpridas salvo se estiverem suspensas judicialmente mas bem lembrado doutora Tanise vamos fazer nós também uma pressão aqui no sentido da efetiva cobrança dessa lei doutor quem cobra mesmo o cumprimento das leis é o Ministério Público que está atento para o não cumprimento agora ele sugere daí depois medidas legais daí sim da justiça mas eu acho que vamos iniciar concordo seu presidente com um pedido de informações aí para a Secretaria de Saúde para ver as razões as dificuldades que a Secretaria eventualmente esteja tendo para levar ao pé da letra o cumprimento dessa lei exato vamos dar esse encaminhamento doutor Paulo César gostaria de fazer suas considerações finais sim novamente eu agradeço a oportunidade do tema e pedir que o apoio dessa comissão e de todos os interessados que não deixe o assunto realmente morrer porque a sensação que a gente tem é que a criança diabética ela aparece sempre um cidadão de segunda classe aquele que tem acesso você manda colocar o livre compra a insulina que você quiser manda importar equipamento não tem problema mas o nosso grande público é o SUS e esse pessoal precisa do nosso apoio mas precisa de um apoio que corra que vá porque o diabetes ele está avançando tem situações por exemplo aqui no hospital de crianças duas crianças recentemente que já tentaram suicídio por causa do diabetes então é uma doença crônica lidar com a cronicidade não é uma situação simples fácil eu tive por exemplo uma menina agora linda menina que a gente descobriu que ela estava aplicando insulina em cima da calça jeans a mãe dizia a mãe dizia para ela vai aplicar vai aplicar ela pegava a caneta e aplicava assim em cima do jeans o jeans estava todo manchado de sangue então vejo uma situação foi imediatamente para a psiquiatria para a psicologia mas às vezes entre uma consulta e outra que dá dois três meses você vê já padrões comportamentais totalmente diferentes porque lidar com aquela cronicidade não é fácil então eu peço muito que essa comissão não deixe o assunto mesmo assim não digo morrer mas assim que continuemos a falar disso que continuemos a trabalhar por essas crianças e essas famílias bem obrigado doutor Paulo César muito bem lembrado aí as suas colocações eu quero também parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo e também a toda a equipe do hospital infantil Joana de Guzmão Samara você quer fazer as suas considerações sinais Samara? Sim minhas considerações finais se referem ao fato de que esse controle glicêmico ele é fundamental o objetivo do tratamento mas lembrar que ele não é uma decisão individual que tem muitos fatores externos envolvidos como já foi aqui discutido e por isso que o nosso trabalho aqui na diretoria de atenção primária é do fortalecimento da atenção primária né fazer uma atenção primária forte capacitada né profissionais com conhecimento né técnico científico para cuidar dessas dessas pessoas e garantir o acesso né então a gente precisa de ter todas essas ferramentas mas a gente precisa de ter uma atenção primária fortalecida para que esses pacientes tenham acesso né e no caso é dar linha de cuidado a pessoa com diabetes entender né que que ali se contempla né todas as fases da doença a atuação em todos os níveis de atenção e isso é importante para garantir um cuidado integral a essa população e também né critérios para o rastreamento de pessoas assintomáticas então essa é a mensagem final que eu deixo aí agradeço novamente a participação Obrigado Samara obrigado pela sua participação doutora Tanize também a sua consideração final Obrigada eu quero agradecer pelo convite em especial o doutor Vicente agradecer pelo convite pela confiança e me coloco à disposição se forem criar algum projeto de lei ou algum protocolo me coloco à disposição para ver a questão técnica disso e meu pedido ali eu já fiz de verificar a questão da lei e acho bem importante essa discussão da monitorização glicêmica Obrigada Muito obrigado doutora Tanize a Samara doutor Paulo César muito importante a participação de vocês com isso nós tivemos apesar de hoje ser dia 1º de dezembro mas consideramos aqui uma espécie de encerramento dos eventos da Comissão de Saúde referente ao novembro azul especialmente dia 14 do 11 dia mundial na questão do diabetes que tem como foi lembrado aqui como tema desse ano acesso ao tratamento com certeza a gente vai voltar muitas vezes ainda a esse tema e esperamos que esse debate contribua também para o aprimoramento daquilo que é mais importante que é o paciente que está lá na ponta esperando o tratamento muito obrigado a vocês todos obrigado aos seus deputados deputados obrigado aos catarinenses que estão acompanhando através dos meios de comunicação da nossa TV Assembleia Legislativa tenham todos um bom dia está encerrada presente reunião e aí Obrigado.